Beleza, galera? Hoje é dia 5 de dezembro de 2019 e tem algumas coisas que a gente não pode deixar passar em branco. Hoje, logo cedo, ouvi uma notícia bombástica. O ministro do governo Jair Bolsonaro se tornou réu. Se tornou réu num processo criminal. Qual crime que ele cometeu? Crime contra o patrimônio cultural. E o que o nosso atual ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, fez? Para que fosse denunciado e para que o juiz, melhor dizendo, a juíza, recebesse essa denúncia e tornasse ele réu. Em 2017, ele era secretário do meio ambiente do governo aqui do estado de São Paulo e em viagem à região do Vale do Ribeira, mais especificamente na cidade de Cajati, ele verificou que tinha um busto e um pedestal do ex-guerrilheiro Carlos Lamarca e alguns painéis com a cara dele lá. E ele pediu para que fossem retirados esses painéis e essa estátua, esse busto que havia lá. E aí o que aconteceu? O Ministério Público o denunciou falando que aquele busto, aquela estátua de Carlos Lamarca tinha custado aos cofres públicos, ou seja, você pagou, tinha custado 617 mil reais. E ao tirarem, usaram britadeira e acabou danificando aquela imagem. E por isso, ele cometeu um crime contra o patrimônio cultural. E eu não gosto de acusar instituições, afinal, a instituição é composta por pessoas, mas que tem muito integrante do Ministério Público e do nosso Judiciário com a mentalidade totalmente entorpecida, que perderam o senso de justiça, isso é inegável. Geralmente você faz um busto, você faz uma estátua quando você quer exaltar a figura de alguém, quando você quer que essa pessoa seja lembrada pelos feitos que ela fez. Isso a gente pode observar nos bustos dos imperadores romanos. E era interessante como que as pessoas, quando o imperador era muito ruim, elas iam lá e danificavam o rosto do busto, ou da estátua, para que as futuras gerações não tivessem recordação daquela pessoa nefasta. E isso é o que deveria ser feito com Carlos Lamarca. Embora a mídia e toda a esquerda pintem ele como sendo o herói da guerrilha, o herói da luta contra o regime, quando eles falam a ditadura militar brasileira e outras coisas mais, na verdade ele não foi nada disso. Ele foi um desertor do Exército Brasileiro, ele foi um assassino, ele foi um sequestrador, um ladrão e tudo que não presta. Isso que foi Carlos Lamarca. Ele saiu do Exército como capitão, depois de ter roubado no 4º Regimento de Infantaria, onde ele servia uma quantidade razoável de armas, 63 fuzis, 5 pistolas, algumas metralhadoras INA, revólveres e munição. E aí ele começou a comandar a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, um grupo de extrema esquerda que pretendia fazer atentados terroristas, pretendia não, fez diversos atentados terroristas no Brasil. E ele entrou nesse grupo e começou a sua sanha assassina. E o que acontece, que é muito interessante e pouca gente sabe, eles estavam na região do Vale do Ribeira, no final da década de 60, início da década de 70, procurando um local onde eles pudessem treinar a guerrilha. A intenção deles era fazer uma guerrilha foquista, aquela guerrilha que começa na área rural e depois vem para a cidade. Então a ideia deles era procurar um campo de treinamento por lá. Afinal, ele tinha treinamento no Exército. E aí, nessa que eles estavam lá, eles acabaram entrando em conflito com as forças de segurança. Em um desses conflitos, eles acabaram enfrentando a polícia militar do estado de São Paulo, que na época tinha o nome de Força Pública. E nessa ocorrência, nessa troca de tiro, acabou que o segundo tenente da polícia militar, Alberto Mendes Júnior, ele se entregou no lugar de alguns soldados que estavam em poder dos guerrilheiros. Eles eram reféns. Então ele trocou de lugar, então ele se ofereceu para ficar no lugar deles e os guerrilheiros soltariam esses soldados e foi o que aconteceu. Ficaram com o tenente Alberto Mendes Júnior, que na época tinha 23 anos. Acabou que Carlos Lamarck e mais dois guerrilheiros se reuniram e decidiram que eles deveriam assassiná-lo, porque estava dando muito trabalho levar um refém pelas selvas lá do Vale do Ribeira. E assim eles fizeram. Só que tem uma ressalva. Segundo eles mesmo, depois de uma nota que a VPR soltou, eles não poderiam... Aliás, todos os justiçamentos deveriam ser feitos através de fuzilamento. Porém, eles estavam no mato se escondendo e eles tinham medo do tiro do fuzil revelar a posição deles. Então o que eles decidiram fazer? Morte por coronhada. E foi isso que fizeram. Eles deram coronhada no tenente Carlos Alberto Mendes Júnior até esfacelar a cabeça dele. Então ele foi morto através de coronhadas de fuzil. E depois foi enterrado numa vala rasa. Posteriormente, um dos guerrilheiros presos entregou o local onde ele estaria enterrado e as forças de segurança foram lá e o acharam. Depois prestaram as homenagens, enterraram e tudo mais. Alguns dados importantes que a gente tem que observar nessa relação pra você ver como as coisas são no nosso país. Ele era o segundo tenente da polícia militar. E ele acabou sendo promovido pós-mortem ao cargo de capitão. O Lamarca era um capitão, foi desertor do exército pelos diversos crimes que cometeu inclusive dentro do próprio exército. E ele foi promovido a pós-mortem a coronel. Lembrando que a ordem hierárquica aí você tem segundo tenente, primeiro tenente capitão, depois você tem major, tenente coronel e coronel. E o detalhe interessante, além dele ter sido promovido como se ele tivesse deixado o exército com louvor, ele ainda recebeu, ou na verdade a pensão da viúva, recebeu pensão de general de brigada. Então a família do Carlos Lamarca recebeu pensão aí de quase um milhão de reais dentre indenizações e pensões mensais. Já a família do tenente Alberto Mendes Júnior não tem registro que recebeu qualquer indenização ou qualquer coisa assim do governo brasileiro. Além disso, você tem filmes relatando as histórias heróicas do guerrilheiro Carlos Lamarca. Em compensação, você nem ouve falar do Alberto Mendes Júnior, que inclusive é o herói e o patrono da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então você vê essas diversas situações e você vê como que eles tentam fazer e manipular a verdade, tornar a verdade um fato esquecido e te implantar a mentira na sua cabeça para que você ache que o Carlos Lamarca realmente foi um herói. Segundo o livro A Verdade Sufocada do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, lá na página 193, você tem uma leve, uma leve, uma breve aqui, relação de atos terroristas praticados pela vanguarda popular revolucionária, que depois se uniu com outro grupo terrorista e formou a VAR Palmares, que é aquele grupo guerrilheiro no qual a Dilma Rousseff fez parte. E aqui você tem diversas coisas, desde 1968, assalto ao Banco Comércio e Indústria da Rua Taunalapa, e aí você tem as diversas coisas que eles fizeram, inclusive a morte do soldado Mário Cozel Filho de 18 anos no atentado que eles fizeram no 2º Exército aqui em São Paulo, no quartel do 2º Exército. Então você tem alguns sequestros, diversas mortes, você tem aqui mais algumas coisas, rouba hospitais, aqui vai começar a falar do Lamarca e tudo mais. Então, o Lamarca não é o que você pode pensar que ele é. E qual é a importância de nós não deixarmos essa notícia passar em branco? É justamente isso. A gente não pode, em pleno século XXI, através de redes sociais, continuar sendo enganado. Se você ler a reportagem que o G1 publicou a respeito disso, você acredita que o Carlos Lamarca realmente era um herói. Lá eles falam o capitão do Exército Brasileiro, Carlos Lamarca, não fala que era um desertor. Eles falam que ele e o grupo dele, o VPR, foram um grupo que lutou contra o regime militar. Então, na hora que você olha lá, você acaba sendo iludido, se você não vai dar uma pesquisada um pouco mais profunda. Então, conselho, estude a história do tenente Alberto Mendes Júnior e faça um paralelo com a história do Carlos Lamarca. e você vai perceber a diferença de narrativa envolvendo aqueles dois. Então, a esquerda se arroga a detentora de todas as verdades do mundo. Então, como eles têm a hegemonia dos meios de comunicação, então, eles omitem o que não interessa para eles e, no contrário, exaltam aquilo que eles acham que deve ser exaltado. No caso, o guerrilheiro, terrorista, sequestrador e assassino Carlos Lamarca. Forte abraço e até a próxima.